Hello, hello. A dar um prazer, esmalonik e lolo. Yeah, mano. Faça esse vídeo curtinho, curtinho. Para te dizer que, se não apareces em Bruxelas na mega manifestação dia 10, pode apagar o meu número. Evita ligar pra mim, porque eu estou farto de covardes, mano. Na nossa terra morrem 46 crianças todos os dias de fome por incompetência do cara de porco João Lourenço dia 10 das 3 às 15 Bruxelas, I'll be there mano, se não viés em Bruxelas apaga o meu número não liga mais pra mim dia 10 de novembro botas no terreno lá, como diz o Manalfa Botas no terreno Bruxelas mano, vives na Europa vives na América se faça presente, vamos lá mostrar ao governo incompetente do MPLA, que o povo nós, você é o povo mandamos e que a terra de Angola nos pertence, dia 10 das 13 às 15 horas Bruxelas, Bélgica não falta lembra-te, se não fores apaga o meu número e não liga mais pra mim, bye